Minha trajetória é marcada por conquistas, minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar, perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar, confesso já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta, só tu podes me encontrar. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, você também não. Eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Fala pra Deus. Deus, eu não podia imaginar, perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar, não tem conti pra ele, conti pra ele. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta, só tu podes me encontrar. Pois tu és o Deus que me encontrar. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só.